Oi gente! Como vocês sabem, tá chegando o dia das crianças e estou pensando em preparar uma surpresa pro Miguel. Hoje eu vou mostrar todos os preparativos pra vocês. Tô pensando em fazer algumas comidinhas diferentes, tô pensando em fazer um piquenique aqui na sala, em fazer algumas atividades diferentes com ele. E o Miguel é daquelas crianças que adora novidade, adora coisa diferente. Pra ele, eu acho que nem se eu comprasse o brinquedo mais caro do mundo, seria mais legal do que ele fazer várias atividades assim durante o dia. Essas atividades que a gente faz, bem simplesinha mesmo, sabe? Que a gente não gasta quase nada, ele adora. E eu acho que todas as crianças também são assim, né? A gente compra um brinquedo, acha que eles vão ficar ali horas e horas brincando, e aí eles vão me brincar com a caixa de papelão que veio o brinquedo. Ou então, ele vai lá na cozinha e cata uma panela e se diverte muito mais do que com o brinquedo que você comprou. Então eu estou com várias ideias e vou mostrar tudo pra vocês. Acabei de ir no 99 com a minha mãe. Olha o que eu achei pro Miguel. Miguel, olha isso. Kit de cozinha. Aí tem as panelinhas. Tem um frango aqui. Um ovinho. Olha só as colherzinhas. Acho que ele vai gostar. Olha o que a minha mãe achou pro Miguel. Peguei essas bolinhas aqui que a gente coloca na água. E ela incha. É R$1,50 cada pacotinho, ó. E aí eu vou colocar em um pote separado. E aí eu vou esconder as coisas que ele adora brincar de achar. Esse é R$0,50. Aí eu peguei na cor azul, no amarelo e no vermelho. Peguei isso daqui pra esconder dentro. Isso aqui é o que a gente tava precisando aqui em casa. Cola em glitter. Um celularzinho também pra esconder dentro das bolinhas. Esse daqui pra mim cortar as frutas. Eu queria de ursinho, de carrinho, mas não tinha. Comprei adesivos e uma lanterna. Agora eu tô enchendo aqui a pisciminha pra colocar as bolinhas aqui dentro. Porque eu não tenho os potinhos maiores que caibam. Porque pra cada saquinho desse é um litro de água. E elas aumentam muito. Aqui tá dizendo que ela pode chegar até 3cm. Cada bolinha dessa. Então eu vou encher a pisciminha dele. Eu queria fazer de cores separadas, mas não vai rolar. Eu não tenho potes grandes, sabe? Então eu vou colocar tudo ali dentro. E agora eu tô fazendo a gelatina colorida. Eu acho que já fiz 3 camadas. E aí eu deixei na geladeira, na verdade no congelador. Por isso que tem até gelinhos aqui, ó. Foi vermelho, eu vou colocar agora de abacaxi. E aí eu tô fazendo uma clarinha e outra misturada com leite condensado e leite de coco. Coloquei aqui 200ml de água fervendo. E 200ml de água gelada. Separei aqui a olho mesmo, ó. Um pouco em um pote, um pouco em outro. Nesse daqui eu vou colocar o leite condensado, duas colheres de leite condensado e duas colheres de leite de coco. E olha o meu ajudante. Tá mexendo? Ergue a colher. Vamos colocar uma. Mistura lá dentro. De novo. Duas. Aí, mistura lá dentro assim. Segura de novo com a mamãe. Uma. Duas. Duas colheres de leite de coco. Agora a gente mexe. E agora, que a gente já misturou, a gente vai colocar aqui dentro. E agora vai pro freezer por 10 minutos. Agora é de limão. Enquanto a gelatina fica dura lá na geladeira, a gente vai fazendo a outra. Mistura bem, tá? 10 minutinhos e ela já ficou durinha, ó. No congelador. Vou colocar agora a outra. E vai pro congelador. E agora aqui eu vou colocar o macarrão pra cozinhar. O macarrão tem que ser assim inteiro pra ficar mais legal. Olha só, já ferveu. Eu vou tirar. Porque a intenção é ele ficar um pouquinho duro. Mas eu acho que eu não consegui deixar assim. Mas vamos ver como é que ele ficou. Agora eu tô tingindo o macarrão. Já tingi aqui a parte vermelha. E agora eu vou fazer o azul. E eu achei que fosse mais fácil tingir. Mas não é tão fácil, não. Eu sei que ele vai fazer uma bagunça enorme, mas aqui eu vou colocar alguns brinquedinhos dele pra ele procurar. Porque ele adora ficar brincando de esconde, as coisinhas assim. Então eu vou lá pegar os brinquedinhos dele e vou esconder aqui dentro. E a nossa gelatina já tá quase. Eu tô fazendo aqui a vermelha. E aí eu vou colocar aqui dentro. Colocar congelar. E tem mais aquela dali. E mais a de abacaxi. Pra ela não passar do jeito que passou aqui, ó. É melhor você colocar com a colher. Bom, agora eu já fiz os espetinhos. Pras crianças que não gostam de frutas, olha só que ideia legal. Dá pra vocês comprar esses cortadores aqui. Paguei 5 reais, ó. E aí vem vários. E é só cortar as frutas e colocar no palitinho. Como o Miguel gosta, eu coloquei assim, ó, no palitinho inteira. Bom, e agora o Miguel saiu com o papai. Pra pegar galho, folhas. Porque vocês vão ver, a gente vai montar uma árvore. Vou aqui arrumar a sala agora pro nosso piquenique. Vai ser um piquenique totalmente diferente. Bom, então aqui no meio ficou assim, ó. Coloquei as frutas aqui. Tem bolachinha, torradinha. Como eu sei que o Miguel não tá com muita fome, não vou trazer muita comida pra cá. E ali vai ser a mesa de atividades dele. Vocês vão entender. Agora eu só vou arrumar aqui no canto, que vai ser onde ele vai montar a árvore dele. E aí, as atividades vão ser essas que vocês me viram preparando. Bom, e a palavra-chave é... Surpresa! E se você não sabe do que eu tô falando, é só clicar no iconezinho aqui em cima, que você vai saber de tudo o que tá acontecendo aqui no canal. Então eu vou terminar de arrumar. Afastei o sofá, a mesa tá lá no canto. O negócio do café tá lá no canto também. Aí aqui eu fiz um pouquinho diferente, ó. Coloquei as atividades em papeizinhos assim pra ele. E escolher e tirar, sabe? E tem a cozinha ainda, que eu preciso ajeitar ela. Vamos ver como é que tá as bolinhas. Nossa! Olha isso! Gente! Da última vez que eu vim aqui, não tava desse jeito. Olha só! Que demais! Acho que ele vai gostar. Eu tô ansiosa. Vou pegar as coisas da cozinha dele. Panelinhas. Eu lembro quando eu era criança, que a minha mãe comprou o liquidificador lindo pra mim. Pequenininho assim, só que ele batia de verdade. E aí eu lembro que ela comprou banana, comprou leite, maçã, pra mim fazer uma vitamina. Gente, eu não esqueço até hoje. Juro pra vocês, acho que foi o dia mais legal da minha vida. E esse glitter aqui que eu comprei é pra pintar a árvore também. Vou colocar aqui. Esse daqui eu não sei o que eu vou fazer com ele. Eu achei que ele fazia barulho, mas não faz. Faltou uma gelatina, mas eu acho que não vai dar tempo. Vou pegar aqui. E agora eu preciso ver como que eu vou desenformar isso aqui. Vou tentar desenformar nesse prato aqui. Eu não achei meu prato de bolo. Tomara que dê certo. E agora? Tá gelado. E agora? Será que tem que passar a faca? Vou passar a faca. Acho que deve ser igual ao bolo, né? Gente, eu nunca fiz isso aqui. Então se der errado, eu já falo pra vocês o que deu errado pra vocês fazerem certo aí em casa, hein? Vamos ver agora. Uou! Olha como ficou! Olha isso! Uou! Uma super gelatina colorida! Viu só? Era só passar a faca. Tô tão feliz. Consegui fazer essa gelatina. E olha as bolinhas como tá! Bom, segunda palavra-chave é Miguel. Surpresa, Miguel. Vocês entenderam? Então, anotem a palavra-chave. Olha, eu só vou montar aqui agora a cartolina. Vou deixar as coisinhas ali. Bom, eu vou deixar aqui na frente um potinho dele com lápis de cor, canetinha e cola com glitter. Deixa eu ver se tá faltando alguma coisa. Aqui são as cartelas de adesivo que eu mostrei pra vocês que eu comprei. E aí, ele vai decorar o que ele quiser. Eu estou ansiosa. Ai, falta barraca! Quase que eu esqueço da barraca. Vocês lembram desses canos que fica ali no quarto do Miguel? Eu vi um canal ensinando o canal da Luana. Eu vou deixar o canal da Luana aqui embaixo. E é o seguinte, pra você montar a barraca, você precisa de quatro canos. Pega barbante e amarra esses quatro canos, certinho. Tem que ser na mesma medida. Aí, você pegou, amarrou e é só você abrir assim. Já ficou uma barraca. Na verdade, eu precisaria de um tecido pra eu passar aqui em volta e deixar ele abertinho. Eu tenho até... Olha só pra vocês verem como eu usei no mês-versário dele. Nove meses eu montei essa barraca pra gente fazer as fotos, olha só. E aí, eu peguei um tecido bem bonitinho. Então, como eu não tenho mais esse tecido, vou pegar a nossa coberta. Olha só. Coloquei um grampo mesmo de cabelo, esses assim, ó. Aqui, pra não sair. Vamos ver. Quando ele era menorzinho, ele nem ligava. Então, gente, pra vocês verem como dá pra fazer tanta coisa só com as nossas coisas de casa, gente. Minha tinta está derretendo. Coloquei um ursinho aqui dentro. Os livrinhos, a almofada ali. Claro que podia ficar melhor. As nossas coisinhas do piquenique. E o que vai importar aqui mesmo não vai ser nem a comidinha, vai ser as atividades. Então, agora eu vou ligar pra ele. Oi. Pode vir. Tô indo. Tá bom. Beijo. Beijo. Tchau. Gente, eu acho que eu vou colocar a barraquinha aqui. O que vocês acham? Vou tirar dali, ó. Porque tá no piso, vou colocar aqui em cima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom, e agora é só esperar ele chegar. Vamos ver qual vai ser a reação dele. Então vai funcionar assim, ele vai pegar um dos papeizinhos que tá ali na mesinha que eu mostrei pra vocês. E aí eu vou trazendo a surpresa pra ele. Eu tô mais ansiosa pra saber o que ele vai achar da cozinha dele. Ele tá interfonando. Oi. Mamãe, tem uma surpresa pra você aqui em casa. Você quer ver? Sobe correndo, tá bom? Abriu? Ele tá subindo, ele tá subindo.